NETIS, Núcleo de Estudos sobre Bioética e Diplomacia em Saúde. Muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje a partilhar convosco uma experiência que, como já foi apresentado pelo embaixador João Almino, teve início em 2006, uma iniciativa de colegas que estão aqui connosco na mesa, não é? E que eu tive o prazer de integrar quase desde o início como um dos membros que assessorou o Secretariado Executivo da CPOP a operacionalizar este conceito de um plano estratégico de cooperação em saúde. Nós estamos num terceiro ciclo do plano estratégico, o primeiro foi 2009 a 2012, o segundo foi 2013 a 2016 e estamos agora a dar início a um terceiro ciclo, não é? Eu gosto sempre de citar, quando falamos em planos estratégicos, um dos grandes teóricos do planeamento estratégico na área empresarial, que é um americano que agora, eu não me lembro do nome, mas que escreveu um livro muito interessante, que é o Safari Estratégico, e esse americano dizia que, e escreveu outro livro, que é The Rise and Fall of Strategic Planning, e o senhor, precisamente neste livro, o crescimento e a queda do planeamento estratégico, dizia que as pessoas fazem um planeamento estratégico por muitas razões, e uma das razões que fazem é para conseguirem alcançar os objetivos que traçam, mas esses objetivos são alcançados no setor empresarial em cerca de 10 a 15% dos planos que são aprovados e implementados, não é? De maneira que quando nós olhamos para um planeamento estratégico no setor da saúde, e particularmente num planeamento estratégico que envolve um conjunto de países em vários continentes, a nossa ambição tem que ser alcançar alguns resultados, e isso é a principal finalidade, mas também tem a ver com as outras vantagens do planeamento estratégico que o Mintzberg, veio-me agora à cabeça o nome do senhor, o Mintzberg apontou que o planeamento estratégico em si, o processo de planeamento estratégico em si, é um processo de ganhar conhecimento, não é? É um processo de partilhar esse conhecimento, é um processo de mobilizar vontades, é um processo de criar consensos, não é? No planeamento estratégico, a constatação do PECS em si, e este caminho que temos vindo a fazer juntos, é muito importante, não só pelos resultados que procuramos alcançar, mas por toda esta dinâmica criada que cria a comunidade, ao fim e ao cabo, que queremos criar, não é? E ao criar uma comunidade, é muito importante reconhecer que as comunidades têm que partilhar valores e princípios, e desde o primeiro momento em que começámos a falar do planeamento estratégico, os valores relacionados com a solidariedade e com a equidade foram sempre valores que tiveram em cima da mesa. É importante reconhecer que os planos estratégicos que fazemos dentro da CPOP não podem ser planos divergentes das estratégias que são as estratégias nacionais. As estratégias têm que estar alinhadas com as estratégias nacionais, têm que fluir, têm que complementar, têm que acrescentar às estratégias nacionais, e têm que ser construídas com base em consensos, não só técnicos, mas também consensos políticos. E eu penso que nós, neste nosso trajeto, neste nosso caminho, temos conseguido alcançar estes benefícios do planeamento estratégico. O plano de 2008 assentava em sete eixos estratégicos, e devem ter prestado atenção à apresentação do Paulo Busch, e o Paulo Busch falou da agenda de saúde de Genebra, da Organização Mundial de Saúde em Genebra, da agenda de saúde da Organização Mundial de Saúde em Brasaville, e muitos dos temas dessas agendas de saúde estão aqui refletidos neste plano estratégico, porque essas agendas também estão refletidas nas prioridades dos países em todos os continentes, não é? Em todos os continentes as questões de formação e desenvolvimento da força de trabalho em saúde são prioritárias, é uma das grandes prioridades da agenda global da saúde. A questão da informação e comunicação em saúde é importantíssima. A investigação, que é a base de ganharmos o conhecimento que precisamos para ter as evidências sobre as quais tomar decisões, é uma base importantíssima. O desenvolvimento do complexo produtivo da saúde é uma área em que o Brasil tem contribuído particularmente através das suas fábricas de medicamentos, já para dar um exemplo. A questão da vigilância epidemiológica e da resposta às emergências de saúde pública é algo que é intuitivo, ouvindo falar dos ébolas e das zicas e das febres amarelas que temos por esse mundo fora que tem que estar na nossa agenda de trabalho. A mesma coisa se aplica às emergências e desastres naturais. As cheias são, por exemplo, em Moçambique, a seca e os problemas de saúde que resultam dessas problemáticas e a promoção e a proteção da saúde são os eixos estratégicos originais do PECS. Nós estivemos hoje a rever esses eixos e, essencialmente, chegámos a um conjunto de eixos muito semelhantes. Introduzimos de novo o eixo 2, que é o reforço dos sistemas de saúde, que não aparecia explicitamente como eixo e sentimos que, tendo em conta a agenda universal, a agenda de Universal Health Coverage de Cultura Universal da Saúde 2030, que faz todo o sentido termos um eixo sobre sistemas de saúde, e introduzimos um outro eixo, que é o eixo da gestão do PECS. Para o plano estratégico da saúde funcionar, nós temos que sabê-lo pôr a funcionar, não é? E este eixo tem precisamente a ver com os mecanismos de operacionalização do PECS. O PECS foi operacionalizado, essencialmente, à volta de redes, não é? A rede de implementação, e eu dou aqui exemplos dessas redes, que o Sr. Embaixador João Almino também mencionou, algumas delas na sua apresentação, a rede de escolas nacionais de saúde pública, de escolas técnicas, as redes de escolas médicas, o E-Português, as redes bibliotecárias, etc. São todo um conjunto de redes que têm a ver com o eixo primeiro, que é o eixo dos recursos humanos. Em termos do eixo de sistemas de saúde, o setor privado da saúde é um setor que tem crescido imenso, e com o crescimento do setor privado da saúde é importantíssimo haver uma regulação do setor da saúde que funcione e que consiga proteger os utentes desses serviços de saúde. Daí o interesse em desenvolver uma rede de entidades reguladoras de saúde. Temos também a experiência da RUT, que é a rede de telemedicina e telesaúde, que tem vindo a ser desenvolvida também como uma rede da lusofonia no âmbito do PECS. E estes são dois exemplos que eu gostaria de realçar. Nós temos várias redes de investigação em desenvolvimento em saúde que antecederam o próprio PECS. Temos uma rede de malária, de investigação de malária, temos uma rede de tuberculose e uma rede de VIH. E gostaríamos que essas redes se articulassem melhor com uma das principais redes que nós temos na CPOP, que é a rede de institutos nacionais de saúde pública. Eu diria que a rede de institutos nacionais de saúde pública é talvez a grande história de sucesso do PECS. Esta rede reforçou não só o trabalho dos institutos que já existiam, como ajudou a desenvolver institutos onde eles ainda não existiam. O primeiro penso que foi na Guiné-Bissau, o segundo foi em Cabo Verde e estamos a trabalhar também com São Tomé e Príncipe e com Timor-Leste para tentar instalar institutos nacionais de saúde. E estes institutos nacionais de saúde têm um programa de trabalho, que é um programa de trabalho que está a ser acompanhado e a ser realizado com algum sucesso. Eu penso que os 10, 15% que o Mintzberg fala são em grande parte atribuídos a esta rede de institutos nacionais de saúde pública. Depois a questão da governação do PECS, como avançar, como fazer com que todas as redes funcionem como a RISP. Essencialmente a RISP tem duas características que algumas das outras redes não têm. têm um secretariado permanente e depois têm um plano de trabalhos, não é? De maneira que se virem aqui embaixo, dizemos lá que é preciso estabelecer redes e grupos de trabalho para implementar os planos de ação, os eixos estratégicos, e que essas redes e esses grupos de trabalho têm que se estruturar de uma forma eficaz, têm que identificar os seus secretariados e os seus secretariados têm que imprimir uma dinâmica de trabalho especificando um plano de ação que deveria ser compartilhado com os processos de governação do PECS. São processos que estão em discussão neste momento e que penso que passa essencialmente por dois níveis. Um nível político, em que o grupo técnico de saúde, que são os representantes dos Ministérios da Saúde, são muito importantes para fazer a ponte entre a gestão técnica do PECS e a componente política, que são os Ministros da Saúde, e depois temos a gestão mais técnica do PECS, que será feita pela Secretariado Executivo da CPOP, com o apoio das entidades assessoras. É mais ou menos esta estrutura que discutimos esta tarde, isto é algo que saiu da discussão desta tarde. O grande desafio é o desafio da sustentabilidade, não é? Como é que nós poderemos, nós quando tentamos falar, iniciamos o diálogo sobre sustentabilidade, pensamos em dinheiro, mas há muitas outras coisas para além do dinheiro, não é? A questão da advocacia política, o reconhecimento da importância do plano estratégico de cooperação em saúde, que eu saiba se ou há uma estratégia nacional de saúde, que é a da Guiné-Bissau, que fala abertamente do PECS, da importância do PECS para a Guiné-Bissau e da Guiné-Bissau para o PECS. Nenhum dos outros planos estratégicos de qualquer um dos outros países fala, menciona o PECS. A questão da expansão da RISP aos outros países que já mencionámos, aos dois países que ainda não a têm. A necessidade de haver alguma previsibilidade financeira dos Institutos Nacionais de Saúde Pública em termos do seu orçamento de Estado, mas também em termos da sua capacidade de prestar serviços que um Instituto Nacional de Saúde Pública pode prestar, como a garantia da qualidade de alimentos e de laboratórios, etc. A questão da comunicação e da visibilidade interna e externa do PECS é muito importante, não é? O Paulo Busso mencionou que eu estive há pouco tempo no Zimbábue, onde assisti à palestra do Presidente Mugabe, mas o que foi importante nessa palestra, nessa visita ao Zimbábue, é que a senhora diretora da OMS em África mostrou interesse em ter o estatuto observador nas nossas reuniões do PECS, nos nossos trabalhos relacionados com a saúde. E como a OMS mostrou esse interesse, pode ser que a OAS também mostre esse interesse. Nós temos aqui um ex-diretor-geral da OMS, o Dr. Plácido Cardoso, da Guiné-Bissau, mandei que temos que montar esses mecanismos de dar mais visibilidade ao PECS para sermos conhecidos. Ao fim e ao cabo, nós no PECS funcionamos à base de redes de implementação e essas redes podem e devem ser redes dentro de outras redes. A rede de Institutos Nacionais de Saúde Pública faz parte de uma outra rede internacional, que é a IAMF, que é a Rede Internacional de Institutos Nacionais de Saúde Pública, de que o Paulo Busso é um membro fundador, não é? Não é que essa capacidade de integrarmos as nossas redes dentro do PECS, noutras redes mais internacionais, será muito importante em termos da nossa capacidade de nos tornarmos visíveis, de nos tornarmos atraentes, para aqueles que são importantes também, que são os financiadores que gostariam que conhecessem o nosso trabalho e que o financiassem. Já falaram, já houve aqui, já houve referências à importância das organizações da sociedade civil. Em todos os países onde vamos, há sempre organizações nacionais e internacionais da sociedade civil empenhadas a prestar apoio ao setor da saúde. Essas organizações são mais importantes nos países que nos outros, mas por que razão é que elas não se podem alinhar também com a agenda do PECS? Deveríamos ter por obrigação, nos nossos países, de fazer um plenário e dar a conhecer a essas organizações quais são as prioridades do PECS e como é que elas podem colaborar connosco para alcançarmos os objetivos que queremos alcançar. Muito obrigado. Era tudo o que eu queria dizer. Obrigado. 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 Obrigado.